Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Nesta quinta-feira, moradores de bairros como Panorama, Cortavento e Paineiras, além de outros nessa região, ficaram com as torneiras secas. Apesar de muitas reclamações feitas diretamente à SEDAI, eles não tiveram nenhuma resposta, a não ser que o sistema estava em manutenção e que não havia equipamentos para a retomada do serviço antes da realização dessa etapa. Os moradores questionaram mais uma vez esse tipo de serviço prestado pela SEDAI, visto que quando quebra algum equipamento, é preciso aguardar um longo período para que o serviço seja reestabelecido porque não há equipamento reserva. Essa é a resposta. Por outro lado, aquele equipamento que imprime as contas d'água, por exemplo, esse deve ter vários reservas, porque as contas nunca param de chegar. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da SEDAI, que até a entrada desse boletim não emitiu nenhum posicionamento. Atenção, pais e responsáveis. No próximo dia 25, será aberta mais uma fase de matrículas na rede municipal de educação. Está aí os procedimentos para essa etapa, a segunda fase do período de inscrições da pré-matrícula 2021, que dessa vez atende alunos novos, as crianças que nunca estudaram, e estudantes de escolas privadas, estaduais e outros municípios que têm interesse em ingressar na rede municipal de ensino, nas turmas de pré-escolar 1 ao 9º ano do ensino fundamental. Vamos agora, se você quer saber os procedimentos, se você que pretende matricular o seu filho na rede municipal de educação, esses são os procedimentos necessários. Você deve acessar o site da Secretaria Municipal de Educação, está aí o endereço, educação teresópolis.rj.gov.br. Lá você preenche corretamente todos os campos do cadastro, dê aquela verificada, vê se não tem nada errado, e anexar a imagem, fazer uma foto com o seu celular mesmo, dos seguintes documentos. A declaração de cursando, uma declaração da escola, que informa que o aluno está matriculado e um ano da escolaridade. Você que pretende, por exemplo, tirar o seu filho da rede particular para a rede municipal, ou da rede estadual para a rede municipal, ou de outro município, por exemplo. Certidão de nascimento do aluno, documento aí, CPF, identidade do responsável, do pai ou responsável da criança, um comprovante de residência com o nome do responsável, no caso de aluguel, você apresenta lá o contrato de aluguel, e um laudo médico para casos de estudantes PCD, pessoas com deficiência. Essa fase, a segunda fase, contempla, repetindo aqui para quem não pegou, turmas de pré-escolar 1 ao 9º ano do ensino fundamental. A previsão da pré-matrícula para as turmas de creche, conversário, maternal e jardim, será realizada no mês de fevereiro. Os telefones da Secretaria Municipal de Educação, para mais informações, são o 2742-8196 e o 2742-3008, são esses os telefones da Secretaria Municipal de Educação, e lembrando também que a matéria com todas essas informações estará em nosso site e também na versão impressa do jornal O Diário de Teresópolis. Imagens divulgadas pela delegacia mostram a prisão desse homem, que desde agosto do ano passado era considerado foragido. Ele é apontado como autor de um homicídio que ocorreu em um evento de forró em um rancho em Sebastiana, no 3º distrito de Teresópolis. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida por outros participantes do evento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em bom sucesso, foi levada para a unidade de saúde de bom sucesso e lá faleceu. Esse rapaz aí, encaminhado para o setor de xadrez da 100ª e 10ª DP, prestou depoimento e depois encaminhado para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Outra notícia em relação a esse departamento, a área policial, é uma boa notícia, a possibilidade da criação de uma delegacia especializada em direitos da mulher aqui no município. Na imagem aí, de roupa branca, a secretária municipal dos direitos da mulher, Margarete Rose, que esteve no Rio de Janeiro, foi recebida pelo secretário estadual de desenvolvimento social e direitos humanos, Bruno Dauari, e pela subsecretária de políticas para as mulheres do Rio de Janeiro, a delegada Cristina Honorato, para discutir essa pauta, a chegada de uma DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, aqui no município. O pedido dessa delegacia especializada teve início aqui no início da semana, o governador Cláudio Castro, governador em exercício, esteve em Teresópolis, atendendo essa agenda relacionada à tragédia de 2011, a Margarete fez o contato com esses dois secretários estaduais, e foi ao Rio de Janeiro aí, para dar mais um passo para a delegacia especializada em atendimento à mulher aqui no município, lembrando que recentemente, tivemos um caso de feminicídio, o que mostra a importância desse tipo de serviço aqui em Teresópolis. Uma colisão foi registrada durante a madrugada no bairro de Paineiras. Imagens feitas pelo colega José Carlos Cacau, Cacau Repórter, mostram esse veículo que desceu em alta velocidade da rua Conceição Martins, no bairro de Paineiras, atravessou ali essa via e terminou no muro da residência ali. Isso três da madrugada, imagine o susto que passou esse morador aí do bairro de Paineiras quando acordou com esse estrondo e encontrou esse veículo destruído por muito pouco, ele bateu na coluna, se não fosse essa coluna aí, se ele tivesse entrado diretamente no muro, teria terminado dentro dessa residência ali no bairro de Paineiras, em frente à rua Conceição Martins. Não se sabe o motivo, se ele ficou sem freios ou qualquer outro problema, e a informação apurada no local pelo José Carlos Cacau, Cacau Repórter, é que um dos ocupantes desse veículo precisou ser atendido no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade hospitalar. Também nessa região, mas na Avenida Presidente Roosevelt, o Corpo de Bombeiros prestou atendimento a um motorista que estava em apuros. Aí, provavelmente, por conta de uma pane elétrica, geralmente é isso que causa esse tipo de situação, um veículo começou aí a ser destruído pelo fogo, mas uma viatura dos bombeiros que passava pelo local parou e rapidamente os bombeiros fizeram o controle dessas chamas, evitando um prejuízo maior para o dono do veículo e também, logicamente, para esses estabelecimentos próximos ao local do fato. No bairro da Posse, moradores reclamam de animais soltos, cavalos em vias públicas. Olha só o registro feito pelo Lous Capelli, que é da AMA Posse, Associação de Amigos e Moradores da Posse, mais uma vez ele faz essa demanda, cavalos soltos, gerando riscos para motoristas, motociclistas e, logicamente, para os animais. Olha só o cavalo comendo lixo e, nessas condições, correndo risco de ser atropelado. Esse cavalo e a outra são dois animais correndo esse risco de atropelamento. Quem conhece essa região, o bairro da Posse, sabe que são ruas estreitas com pouca iluminação, o que combina, combinações que geram grande risco de acidentes até fatais. Imagina um animal desse porte terminando dentro de um veículo ou um motociclista colidindo com um animal na pista. Prejuízo para as duas partes. Lembrando que, recentemente, a COBPEA, que é uma associação aqui do município que faz esse acolhimento animal, esteve lá na posse, notificou alguns animais chegando a serem apreendidos, mas a situação volta a se repetir. Agora, o Diário Comunidade vai para o bairro Jardim Pinheiros. A situação denunciada, reclamada, é da rua José Rebelo, em Jardim Pinheiros, que fica próxima à Barra do Imbuí. Segundo os moradores, essa curva e essa falta de capina no trecho de curva dificulta a visibilidade de motoristas, além da situação do calçamento. Mais uma rua da cidade com calçamento bastante ruim, lá no José Rebelo, além do asfaltamento que desceu com a chuva. No outro trecho houve um afundamento, provavelmente por conta do sistema de manilha. A gente sabe que o sistema de manilha da cidade, em sua maioria, é um sistema antigo, sempre causando esse problema de rompimento. E nesse caso específico, pode terminar aí com acidentes de trânsito. Alô, Prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos, Secretário Davi Serafim, Rua José Rebelo, lá no bairro Jardim Pinheiros. Atenção você que sonha com a casa própria. O governo federal anunciou aí, regulamentou, né, oficializou um novo programa substituindo o Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde Amarela, lançado no ano passado, agora virou lei e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais e de áreas rurais com renda anual de até 84 mil reais. Famílias das regiões Norte e Nordeste com renda mensal de até 2 mil reais terão redução de até meio ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até 2 mil e 600 reais terá os juros reduzidos em 0,25 ponto percentual. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender 1 milhão e 600 mil famílias até 2024. Outros dois grupos que vão poder contratar crédito imobiliário com juros diferenciados são os que recebem entre 2 mil e 4 mil reais e entre 4 mil e 7 mil reais por mês. A variação da taxa de juros vai depender da renda e da localização do imóvel. O Casa Verde e Amarela também vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências com incentivos para a reforma e ampliação do imóvel. A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil até 2024. Nesta quinta-feira o repórter Marcos Wagner conversou com a vereadora Márcia Valentim que acabou de ser empossada no lugar do vereador Ademir Enfermeiro que faleceu no último fim de semana vítima da Covid-19. Dando continuidade às entrevistas com os vereadores eleitos aqui de Teresópolis a gente já entrevistou aqui o nosso vereador eleito Ademir Enfermeiro que infelizmente acabou não sobrevivendo às consequências da Covid-19 não chegou a assumir o seu cargo após ter a sua votação expressiva e conseguir a eleição com isso quem assume o seu lugar é a vereadora a vereadora que já já vereadora agora Márcia Valentim que foi até a câmera já tomou posse do seu cargo e vai poder dar continuidade então a esse trabalho a partir do PMB então estou aqui com ela para ela poder falar desse trabalho Márcia primeiramente a gente queria saber de você como é assumir a gente sabe que por um lado tem a felicidade de você conseguir realizar o seu sonho de chegar à câmara mas por outro lado perder um companheiro tão importante que é esse o Ademir Enfermeiro que é tão reconhecido em Teresópolis não é nas circunstâncias que a gente esperava Marcos a gente sente muito pela família a gente não esperava esse cenário a gente não esperava tomar posse dessa forma Ademir Enfermeiro ele é um exemplo para todos nós porque ele com mandato sem mandato ele servia ele servia a população ele ajudou tantas famílias então não é com tanta alegria assim que a gente toma posse desse mandato devido a essas circunstâncias mas Deus confia missão para a gente como está confiando essa missão agora e a gente assume e a gente vai trabalhar e a gente sabe então como a gente falou dessa dessa questão familiar de você ser casada com o ex presidente da câmara de vereadores também e também o seu sogro também já foi vereador então como tudo isso vai influenciar também vai te ajudar ou ajuda de alguma forma também nesse seu trabalho que você pretende exercer? Com certeza tudo é experiência você tem um aprendizado de tantas coisas de tantos mandatos e o meu sogro começou tudo lá atrás porque ele foi vereador e logo depois o meu marido Cleiton Valentim eu não era envolvida com política eu passei a me envolver a partir do momento que eu vi o trabalho do Cleiton e eu começava a admirar porque ele sempre teve projetos bons para a cidade e ele como vereador contribuiu muito uma das formas que ele contribuiu é o trabalho que a gente desenvolve o trabalho social que a gente desenvolve que nós com a graça de Deus já alcançamos aí muitas famílias da cidade mais de 20 mil pessoas passaram pelo projeto social infelizmente a pandemia não está permitindo que a gente retorne nesse momento mas é um trabalho que a gente gosta de fazer e a partir daí eu aprendi a fazer política na arte de fazer o bem porque com a política a gente serve a gente ajuda a gente contribui para a cidade inclusive agora nós estivemos agora que eu digo recentemente no finalzinho do ano passado nós estivemos com a deputada Daniela e nós conseguimos uma verba de 500 mil reais para combater a pandemia para combater o coronavírus aqui na cidade então é uma conquista mesmo antes é claro que a gente trabalhou para conquistar essa vaga na Câmara e no final da campanha eu descansei meu coração porque não deu não cheguei embora fiz uma boa votação mas mesmo assim nós conseguimos essa verba de 500 mil reais é fato que nós conseguimos realizar e a gente vai trabalhar para que a gente consiga mais verbas para a cidade a gente vai trabalhar com parceria a gente vai trazer mais recursos a gente precisa ter políticas públicas como eu trabalhei na minha campanha eu vou continuar exercendo esse trabalho que é políticas públicas voltadas para a mulher nós temos agora duas mulheres na Câmara então a gente quer representar as mulheres as famílias a terceira idade e a gente está trabalhando para que muitas famílias sejam alcançadas e nossa cidade seja realmente respeitada que ela possa contar realmente com os vereadores que ela possa contar comigo e eu estou à disposição estou à disposição na Câmara nas ruas assim como fiz na campanha sendo ouvido e ouvindo a população é ouvindo que a gente entende melhor os problemas as necessidades do lugar você como falou você é a segunda representante mulher na Câmara o que pode se esperar você acha que isso deve ser também uma bandeira sua na Câmara também levar políticas públicas para a mulher com certeza o vereador a vereadora trabalha por um todo trabalha para a cidade mas com certeza a mulher ela precisa de uma atenção maior a gente precisa ter políticas públicas até focadas na saúde da mulher é uma luta nossa vai ser uma luta nossa está sendo já a gente poder focar a saúde da mulher que infelizmente ainda é precária na cidade a gente sabe que foi uma campanha muito difícil porque muitos candidatos uma dificuldade de não poder fazer a campanha normal como é que foi para você fazer a campanha e conseguir os votos que você conseguiu olha eu agradeço muito a população de Terezópolis eu fui ouvida as pessoas receberam com muito bem com respeito e eu pude ouvir também a necessidade de cada família eu pude ser recebida nos bairros de uma forma muito respeitosa então a campanha foi uma campanha com entendimento graças a Deus os candidatos se respeitando e isso traz paz para a gente sinal que a gente espera uma câmara com muito entendimento com muito diálogo para que seja beneficiada realmente a população de Terezópolis e o que você pode dizer para os seus eleitores e também para a população em geral o que pode esperar do seu mandato nosso trabalho continua a gente gosta de ver resultado a gente gosta de gerar expectativa na vida de pessoas expectativas boas a gente gosta de gerar fruto de gerar vida e o trabalho que a gente já faz há 13 anos na cidade trabalho voluntário trabalho voltado para geração de renda isso já existe isso é fato e a gente quer continuar quer ampliar e quer poder fazer muito mais a câmara está de portas abertas a gente está na rua também está ouvindo a população você tem toda a liberdade para nos procurar e nos chegar e chegar até nós e também uma coisa que a gente quer buscar que a gente já começou são as vagas nas creches muitos pais muitas mães muitas avós infelizmente ainda não conseguem ter a liberdade de ir e vir para um trabalho muitos querem conquistar o trabalho mas ainda está ali com o filho com o neto ainda não pode ter essa liberdade de procurar uma vaga na creche e pós pandemia a gente precisa estar preparado para isso e essa vai ser uma luta nossa o governo estadual e a secretaria municipal de defesa civil continuam a demolição de imóveis no bairro da posse esse trabalho teve início na segunda-feira na passagem do governador Cláudio Castro e a previsão é que até o início da próxima semana seja concluído nessa região o principal são algumas residências sendo demolidas casas lá da época da tragédia de 2011 que ainda estavam de pé ou os escombros dela mas o principal é esse prédio que era considerado símbolo da tragédia é um prédio de três andares segundo moradores uma assombração da tragédia nessa comunidade está sendo levado ao chão pelo governo estadual a previsão é que até o início da próxima semana esse imóvel e os outros aí nessa região sejam todos demolidos nessa nova etapa de obras em relação à catástrofe de 2011 mas é importante lembrar que moradores de outros bairros aguardam o mesmo serviço espanhol Santa Rita Caleme Parque do Embuí e Vila Muqui por exemplo até hoje tem escombros de residências e em alguns desses bairros pessoas voltaram a ocupar os imóveis porque o governo do estado e o município não fizeram o serviço esperado dez anos atrás ainda sobre a tragédia nessa semana que marca a primeira década da maior catástrofe natural da região serrana do estado temos recuperado algumas imagens para mostrar como ficaram alguns bairros afetados na madrugada de 12 de janeiro o mais impactante o bairro que teve mais vítimas fatais foi o bairro de Campo Grande já no acesso da comunidade grandes pedras residências total ou parcialmente destruídas essa fica bem em Campo Grande impressiona como ficaram olha só as pedras no meio da rua as pedras vieram sendo arrastadas pela enxurrada o grande volume d'água lá no topo da encosta na região da incônia e veio levando tudo que encontrou pela frente e logicamente esse aglomerado de residências que ficava às margens do córrego Príncipe ou córrego Antônio José olha só a estrutura dessas residências em Campo Grande essas imagens rodaram o mundo o estrago feito pela chuva em Campo Grande esse registro feito 3 ou 4 dias depois quando voltamos ao local nós estivemos lá nas primeiras horas da manhã e depois retornamos com alguns moradores tentando recuperar documentos alguns objetos pessoais e essa casa de parede laranja foi o marco de Campo Grande ela ficou exatamente no olho do furacão no meio do caminho e toda a família que residia nesse imóvel foi levada pela água em Campo Grande mais um bairro duramente afetado naquele 12 de janeiro foi o bairro do Caleme a igreja católica do bairro do Caleme no meio da lama no meio do caos também principal via de acesso estrada do Triunfo no Caleme praticamente desapareceu em vários pontos tanto que foi necessário abrir passagem por dentro de uma residência particular atrás dessa cerca viva para que bombeiros e os próprios moradores pudessem acessar rua do Canário no bairro do Caleme toda aquela encosta desceu fez muitas vítimas fatais em todo o Caleme aproximadamente 30 pessoas morreram em consequência da tragédia e havia informação inclusive que a barragem havia rompido na informação inicial há uma barragem lá da Sedai que não é mais utilizada mas pelo contrário a barragem acabou segurando maior parte do volume d'água senão os estragos teriam sido ainda maiores lá no bairro do Caleme também foram vários dias de acesso bastante difícil nessa região no bairro do Caleme e essas imagens por exemplo foram feitas no dia 13 pela Diário TV foram tantas ocorrências que nossa equipe não conseguiu chegar a tempo logo no primeiro dia no dia 12 quando amanheceu em todos os bairros lembrando que segue na nossa programação e também nosso canal no Youtube o programa especial da Diário TV lembrando os principais fatos da maior catástrofe natural da região serrana agora uma última notícia em relação a Covid-19 deixa eu dar uma olhada aqui recebemos agora há pouco uma informação sobre a vacinação tão sonhada a vacinação contra a Covid-19 a prefeitura divulgou através da assessoria de comunicação que o município receberá entre os dias 20 e 30 de janeiro as primeiras 10 mil doses da vacina contra a Covid-19 doses que estão adquiridas sendo adquiridas pelo governo federal e serão distribuídas aqui pelo município a prefeitura informa que serão quatro pontos de vacinação aqui um ponto móvel na região central do município no interior e também equipes volantes fazendo esse atendimento a acamados em residências nesse trabalho feito já em outras situações pela Secretaria Municipal de Saúde e agora pela Covid-19 nessa primeira fase segundo formou a prefeitura o público-alvo são idosos a partir de 75 anos profissionais da saúde e os idosos que estão em instituições de longa permanência informações iniciais acabamos de receber da Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura são dados da saúde mas divulgados através da assessoria de comunicação da prefeitura essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br na versão digital do jornal diário de Teresópolis e logicamente havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim além desses meios você também pode ver na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube acessando nosso canal através dessa última rede através do Youtube não deixe de assinar o nosso canal até mais não deixe de assinar o nosso canal